Muita gente não gosta do Momonosuke, e com razão. Ele estava sempre medroso, chorão e pulando no colo da Nami ou da Robin. Acontece que esse personagem está pra mudar completamente. Salve fanáticos em One Piece e inscritos desse canal. Eu sou o Joel, e se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família anime no Kokoro. Momonosuke envelheceu, sua aparência física e até a sua forma de Akuma no Mi. Sua mente não mudou muito, mas ele está mostrando que está se adaptando de acordo com as dificuldades que ele vem passando. Momonosuke tem o duro peso nas costas de ser o Shogun do país de Wano. E agora que eles foram atacados pelo Almirante Touro Verde, ele decidiu assumir as rédeas do combate e lutar sozinho contra o Touro Verde. É interessante lembrar do Momonosuke lá em Desrosa, quando ele tinha medo até mesmo de usar a sua pequena forma de dragão rosa. Agora, Momonosuke está ficando ciente que ele tem um poder gigantesco nas mãos. Ele conseguiu até mesmo mudar um pouquinho o rumo de Onigashima com as suas nuvens, mostrando assim que ele pode usar todos os poderes do Kaido. Mas isso, até o capítulo 1055, estava apenas na teoria. A partir de agora, foi totalmente confirmado que o Momonosuke pode usar a maioria das habilidades do Kaido, inclusive o Borobrate. Galera, se o Momonosuke consegue usar o Borobrate, ele provavelmente consegue usar a forma híbrida, e a sua pele talvez fique tão dura quanto a pele do Kaido. Momonosuke vai se tornar um dos personagens mais fortes do mundo de One Piece, e isso é muito sério. Provavelmente, ele consegue fazer todos os ataques do Kaido, aquelas rajadas de vento cortante, a forma totalmente de fogo, e todos os poderes e habilidades que o Kaido tinha. Isso mostra pra nós a superioridade do Dr. Vegapunk. Momonosuke, afinal, a Akuma no Mi artificial que ele fez é perfeita, e até agora parece que não tem nenhum defeito. Momonosuke tem todas as habilidades de Kaido, ele só não conseguiu copiar a cor. Apesar de ser rosa, ele tem um poder imenso nas mãos, que ele ainda está pra descobrir. Momonosuke, então, disse pra Yamato que ele lutaria sozinho. Estaria na hora do Momonosuke assumir as rédeas. Enquanto isso, Jinbe, Sandy, Zoro e Luffy observam. O Almirante Touro Verde, com a sua Lugia da Floresta, ataca os Bainhas Vermelhas, Yamato e Momonosuke. E aqui, Momonosuke surpreende todo mundo mostrando que ele é capaz de lançar um Borobrate. Extremamente poderoso, porém sem pontaria. Dá pra ver que Momonosuke está se esforçando ao máximo pra ser um bom Shogun pro Wano. Agora ele tem o peso de um país nas suas costas. Todas as vezes que um Almirante apareceu em One Piece, coisas muito sérias aconteceram. Dessa vez, foi um pouco mais pro lado da comédia. Apesar dele ser um Almirante e ser extremamente forte, dois Yonkos acabaram de ser derrotados. O mundo está completamente desestabilizado. O Luffy e o Bug foram nomeados como Yonkos. O mundo está um verdadeiro caos. Tirando que os Shishibukais foram banidos e caçados. E agora, o equilíbrio total do mundo foi perdido. Em um ato de desespero, o governo mundial enviou esse Almirante até o Wano. Afinal, foi mostrado pra nós que eles estavam preocupados com o despertar da Gomu Gomu no Mi. O nome falso da Rito Rito no Mi modelo Nika. Eles não queriam de nenhuma forma que Joy Boy voltasse à vida. E graças ao despertar de Luffy, agora o governo está em completo desespero. Os próprios Gurusês falaram que aquele poder é ridículo. É algo que nem deveria existir. É grande demais. Mostrando assim que apesar de Luffy já ter mostrado muito poder na sua forma de Gear 50, o seu despertar ainda está longe do ápice máximo. Ele ainda não controlou tudo. E ele com certeza pode fazer muito mais coisas do que a gente já viu. Sendo assim, Shanks sabia que um dia Luffy poderia despertar essa fruta. E por isso, ele também confiou o chapéu de palha pra ele. Com o desespero do governo mundial e uma batalha tão intensa que eliminou dois Yonkos, tendo acabado de terminar, o Almirante chegou. Começou a lutar e atacar, mas foi surpreendido por um haki do rei. Uma pressão atmosférica completamente fora do comum. Shanks liberou o seu haki do rei e mostrou a sua presença, que foi sentida a vários e vários quilômetros de distância. A presença do Shanks foi tão grande e tão poderosa que fez esse Almirante estremecer. Veja que essa batalha contra o Momonosuke já estava perdida, porque se o Luffy e os outros decidissem entrar, ele não venceria de nenhuma forma. Apesar do seu poder ser muito útil, ele é uma logia muito poderosa. E pra estar no cargo de Almirante, ele precisa ter controle dos haki's. Mas mesmo assim, são muitos inimigos pra ele conseguir derrotar. Se nem Big Moon e Kaido juntos conseguiram vencê-los, quem seria esse Almirante sozinho? De forma que a batalha já estava perdida. Por mais que ele quisesse levar o Luffy e acreditasse que isso seria possível, ele não pôde. E então, apareceu o Shanks. A última vez que o Shanks apareceu, ele fez todo mundo estremecer e seguir as suas ordens. Ninguém questionou o Shanks. Ele apenas disse pra pararem a guerra e todo mundo fez somente o que ele tinha ordenado. Ninguém questionou nem tentou ir contra as suas ordens. Até hoje, ninguém quis bater de frente contra o Shanks, mostrando que os seus feitos são exageradamente grandes. Dessa forma, o Almirante arrecou. Ele simplesmente quis ir embora dali, porque enfrentar o Shanks já era demais pra ele. Mas isso foi importante também, pra mostrar que Momonosuke está pronto para os combates. A sua akumanomi e o seu envelhecer foram fatores importantes e determinantes pra formar um poderoso Shogun pra defender o Anno. Afinal, o Anno vai precisar de proteção. E se Momonosuke não for forte o suficiente, o Anno vai ser tomada de novo por outro pirata. Para que esse cenário não se repita, é necessário que o Shogun de Anno seja forte o suficiente. Assim que Momonosuke tiver dominado completamente a sua akumanomi, ele será um dos Shoguns mais poderosos da história do país de Anno e poderá proteger os seus segredos e as suas riquezas. Já que o país de Anno é um dos países mais ricos com recursos naturais que existem. Ele foi escravizado e poluído com as fábricas de Kaido, mas ele guarda muitos recursos naturais. Boa parte deles foi destruída pelo Kaido, mas agora eles vão reconstruir tudo. Acontece que existe mais uma parte muito rica de Anno, mas ela está debaixo do oceano. E isso também foi revelado pra gente. Muralhas foram criadas e foi feita uma verdadeira contenção de água que deixou a verdadeira Wano submersa. 800 anos de história estão abaixo de alguns metros de água. Mas aqui no canal, eu fiz um vídeo especialmente sobre isso pra falar sobre esse mistério e sobre essa geografia estranha de Wano. O que pode ter no fundo daquele mar? Escondidos no meio daqueles destroços antigos podem ter itens lendários do século perdido. E também foi confirmado que entre eles está Pluton, a arma ancestral. Se o povo que vive na Wano, que está no topo do Monte Fuji, decidir descer pra antiga Wano, assim que essas muralhas forem destruídas, Momonosuke terá um gigantesco país nas suas mãos. E com as fronteiras abertas, provavelmente novos habitantes chegarão e o país de Wano vai abrir o comércio para o mundo. E assim, Momonosuke se tornará uma pessoa muito importante no mundo. É extremamente necessário que ele seja poderoso e que as suas decisões sejam diretas e corretas. Sendo assim, esse já é um território protegido pelos chapéus de palha. Dessa forma, o Wano não se interessaria em entrar para o governo mundial de forma alguma. E com o mundo totalmente desestabilizado, grandes batalhas estão pra acontecer. Agora, provavelmente, Pluton ficará nas mãos dos chapéus de palha ou, talvez, ficará ali para defender o ano. De todas as formas, saber que esses antigos mistérios de One Piece estão vindo à tona agora mostra pra nós como a obra já está quase completa. One Piece está próximo do seu fim. E a cada novo mistério solucionado tem vídeo aqui no canal. Pra não perder, você precisa estar inscrito. Se você já é inscrito, dispara o seu like. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.